O Gourman não é 100% E do outro lado acho que não temos ninguém Eu não sei o Marcino se calhar, mas acho que não Bora lá, 7-0-0-9 Tens? Não ligas assim, soube Yeah Muito rampa Tem que ter pra *** mesmo Olha este já está, este já está mesmo aqui velho Vem Tem outro O que é o Bulber? Batei Rampa última não? Ah... GG Ah não, não, guardo que tenho Que expansão Pô E tinha aquele quarto de uma bisneteira velho Não tinha espaço para nada Mas mesmo depois da limpeza chanta Oh *** Oitá Tu queres o que? Rampa, rampa, again Vem, eleutrão Ai é bem Mano, vais jogar com essa *** Eu estou no mido bro Fiz-me uma melhor arma, uma melhor arma para jogar É isto que agora para mim É um P9 F*** S3 B É B Aqui é a bomba, bomba, bomba Bomba, bomba, S3 B Ah ok ok Estás meio pesadão Tenho um mido Vem One was mid Fiquei Vai ajudar então Temos bomba Tudo controlado aí sim É É o lurk Vem por aí, 100% Portanto, prepara-te Será que vem? 100% bro Aposto de ser meus *** Eu não con... Pá Daí ele Eles estão aí todos ali Estão Está lá Também alçou Oh merda E eu e o bicho escondo, não é? Está lá Ficar Eu estava pronto de 50 Está aí na escada Esse cara está sempre a tocar a posição, pá É rampa Mole Rampa, rampa, rampa Oh mano, estão a inventar modas aqui Queimaram, queimaram Short Agora eu não sinto confiança Oh Caga nisso Mole Que verdade? Tem gente, deixa eu Tem Estou a ver a entrada da rampa Tenho um em cima E um em baixo Tenho um para cima Ou e a W também Estou a ver o lateral Simulcou-me Ou simulcou-me Um flash O que foi de **** mais jeito a flash Ele está esperando, ele está esperando Não tem ninguém da vez Tenho dois Dois, dois, dois Dois Sandbags O que é que é papai? Van outra vez Simulcou-me a suíte Sandbags morto Eu estou a ver a rampa Eu estou a ver a rampa Deve estar short Deve estar short Deve estar short Estou a ver Tenho uma bala, tenho que recarregar Voltei A chica Caralho que susto izar Vou rodar Está short Está, está a rampa Fica para algum lado Está ali Uéuh **** não é equipa É ali ao fundo Não quieto Onde? Um muito baixo. Ficam ali. Não, ok. Ficam? Acho que sim. O verde fica. Ah, ainda aqui? Eu acho que ele está baixo. Ficam. Ok? Eu posso pegar, eu posso pegar. Estão ficando. Estão ficando alheiras. Não, é tão tocado na disposição. Ah, eu vou lançar. Ficam ali. Ele deixa-me sozinho, é por isso que eu fico na merda. Pois. É full? Ya. Caga no meio, o meio é meu. Plantaram já. Boa. Bem. Dois, mas tem dados. Estamos malados. Espera, espera. Não, à esquerda, à esquerda. Na esquerda. Talvez. Se eu sou o meu carro aqui. Ele está assurdo, a nossa. Que merda é essa, pá? Ah, ok. Pensei que ele tinha morrido. Comprar a W e o bicho esconde, pá. Guarda aqui, tu mente. Tinha a W, bro. Diz-se porque é na W e não perdemos uma runa. Não, não joga. Tinha a W e se jogada, até. Ah, ele vai ganar uma runa. Ele vai ganhar uma runa. É uma malha. Não, não é por favor. Não pode me que eu pôs. Não, não. Não, não. Não pode me que eu pôs. Passei. Tá lá Só deu uma Vou ver se ele vem a meia, se ele vem a meia é meu Ele tem a bomba, então ele pode rotar Vai Fogo Mas ele tá a dizer, não mande a mão Ok Vou flashar atrás de ti Atrás Ninguém em meia Já tá tudo aí, não tem nada aqui É fair É fair Quando eu tô cá da bola é isso que acontece Ramp, 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 mini É o que eu vou lá É que eu vou lá Certo, eu vou lá É, eu vou lá E aí, eu vou lá como aqui ah não só assim Eu tenho o A. Estou mesmo. Pode falar português. Não, não pode, velho. Não podes, não. Bom, eu vi para o A. Acho que tenho. Estou contigo. Oh, meu Deus. Quero que era banho, não queres? Ah, chutei... Matei a primeira. Mano, que boja é essa, pá? Viste onde? Matei a primeira. Respeito ao adversário, pá. Peço não de aqui para estar a chorar. Respeito ao adversário, pá. Acho que é aqui, prepara-te. Estou a senti-los, bro. Galera. Tive 2 rampas. Tive 2 rampas. Tive 2 rampas. Tive 2. Mano, manos. Surgiu o jogo? Detectar aí. Tive na caixa de moita. Eles estavam roubando. Ele estava chegando. Ele não estava indo. Eu ouvi vejo Tá bom Vamos ver Tá bem Tá bem Tá a beira do A Do A do B Tá a beira white Mano Oh depois foi um tiro Vamos a parar É Ai block block Elon Musk Tá amiguito por causa desse block Dois milhões Só por causa disso Tenho site Aperte o Con 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 Vai Con 1 Boa Aqui acabou não Tô contigo aqui a rampas Tô contigo aqui a rampas Tá bom Tá bom Tchau 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 Que bem que bem Tchau 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 Chegamos Tchau Tchau Sagologia Tchau, tchau.